Rei dos Decos Serviço de qualidade em um só lugar Toda garantia venha comprovar A gente tem de tudo pra te conquistar Rei dos Decos é o seu lugar Vem! Fala, fala aí pessoal do canal RSO Antenas Se vocês estão chegando agora em nosso canal E ainda não é inscrito Inscreva-se Deixe o seu like Deixe o seu comentário E não esqueça de ativar o sininho das notificações E compartilhe o nosso vídeo pessoal Pois assim Vocês contribuem para o crescimento do nosso canal Pessoal, hoje dia 1º de março de 2023 Marca Sportbox lança Uma atualização para o seu mais novo modelo O modelo Sportbox Edge Atualização versão 1.0.9 Dia 1º do 3 de 2024 Pessoal Aí o aparelho aí O novo modelo da Team Ghost Nova tecnologia aí Com processador Avalink E que não utiliza chip aí Nova tecnologia da Team Ghost aí Sportbox Edge Saiu atualização Hoje pessoal Vamos ver a melhoria dessa atualização Nova atualização Sportbox Edge Sobre esta versão Melhoria nas configurações do AV E do horário Ajuste no tamanho da barra de informação Deixou as barras de informação mais largas E melhorias no sistema em geral Pessoal Aí então saiu Atualização hoje para o Sportbox Edge Pessoal Se vocês gostaram aí Desse vídeo Desta informação aí Compartilhe o nosso vídeo aí pessoal Compartilhe aí Se não for inscrito Inscreva-se Porque sempre vocês terão Informação De tudo o que acontece No sistema alternativo E no site HD regional Saindo qualquer novidade Vocês sempre estarão informados Aqui no canal RSO Antenas E vamos em frente E até o nosso próximo vídeo Fui pessoal Tchau